Faço a medida aqui pra ficar retinho, faço minha costura aqui. Subo a minha agulha e coloco seis miçangas vermelhas. Costuro aqui, ó, nesse risco de baixo do meio. E eu volto a minha agulha no risco de baixo. Ó, nesses riscos do meio, eu volto no risco de baixo. Coloco cinco agora. Faço aqui a minha medida, costuro aqui. E aí, eu subo minha agulha sem linha, aqui entre um risquinho e outro. E eu vou colocar agora três, né? Quatro. Vou colocar agora quatro. Faço a minha costura aqui. Vou pegar o alicate. E aí, eu vou subir aqui, sem miçangas, e colocar três miçangas. Tá vendo que é do mesmo jeitinho que eu fiz de um lado, eu fiz do outro lado, né? Tem que ter a mesma quantidade que eu pus de um lado, eu tenho que pôr do outro. Porque senão, a minha borboleta vai sair torta, tá bom? Na hora que eu for fazer os acabamentos. Então, o mesmo tanto que você for aqui, você pode indicar. Pronto. Bom, minha linha terminou aqui embaixo. Eu vou fazer logo aqui o corpinho da borboleta, porque isso aqui são as asas. Então, eu vou entrar aqui, ó. Você pode pôr uma, só uma camada aqui de miçanga, ou você pode pôr duas. Eu vou colocar duas. Agora, a quantidade de miçangas que você vai colocar aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um tanto de miçanga e vai medir aqui e ver que jeito que você vai querer colocar. Que tanto que você vai querer colocar. As meninas, algumas amigas minhas, elas colocam só sete e fica bom. Eu coloco sete e eu não dou conta de fazer com sete. Então, eu coloco geralmente dez miçanguinhas. Aí, eu venho aqui em cima, ó. E costuro aqui, ó. Deixa eu te mostrar onde vai ser a costura. Porque eu vou colocar duas camadas. Se você fosse colocar só essa camada, você iria costurar bem aqui nesse meinho aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto. Tá vendo esse meinho aqui? Você iria costurar aqui. Como eu vou pôr duas, eu vou ter que costurar aqui, ó. Em cima do primeiro que eu coloquei aqui, ó. Perto do primeiro risquinho. Então, eu venho, faço a costura aqui. E eu venho aqui do outro lado, ó. Perto do outro risquinho do outro lado, pra mim colocar mais uma carreirinha. Eu vou colocar com dez, tá? Mas aí, você mede aí. De repente, as suas miçangas vão ficar boas só com sete. Tá tudo certo, tá? Eu venho aqui do outro lado. E eu costuro aqui, ó. Uma tá desse lado, eu venho e costuro do outro. Bom. Pra voltar agora a minha linha aqui pra cima... Você pode fazer também do seu jeito aí. Você dá um jeito, vai colocando aí por dentro das miçangas. Eu vou... Deixa eu ajeitar aqui o meinho, pra mim poder puxar aqui. Eu vou voltar por dentro de uma dessas do meio mesmo. Ó, faço a costura pra cima. E eu ponho aqui, ó. Eu passo... Até eu chegar lá em cima. Deixa eu colocar aqui. E eu passo dentro de todas. Costuro aqui... No chinelo já, ó. Pra mim puxar uma vez só. Pronto. E aí, eu vou vir aqui e começar a fazer as asinhas aqui do lado, ó. Venho entre um risquinho e outro, aquele mesmo processo, tá? Entre um risquinho e outro, você vai fazendo. Pro início, eu vou fazer duas carreirinhas com sete miçangas vermelhas, ó. Venho aqui entre um e outro. Vou fazer duas carreirinhas só vermelha. Entro aqui, vamos pegar... Coloquei as outras sete, venho aqui entre um risquinho e outro. Volto pra cima novamente, minha agulha, ó. Pera aí, que eu acho que eu tô no lugar errado. É aqui. Agora, a gente vai pegar... Ui! Olha eu bagunçando as coisas aqui. Uma azul... Bom, gente, não é bem azul, né? É a furta-cor. Mas eu vou chamar de azul, pode? Não, porque não tá parecendo azul pra vocês, né? Como é que eu vou chamar isso? Eu vou chamar de cinza. Um cinza e seis... Vermelhas. Eu venho aqui, ó. E costuro. Gente, como que eu esqueci o nome dessa cor? Ela não é cinza, não, mas... Esqueci. Mas eu vou chamar de cinza aqui no vídeo, tá? Ó, subo aqui. Vou colocar cinco vermelhas e duas cinzas. E vamos costurar aqui. Três cinzas e quatro vermelhos, ó. Mede aqui, você que tá começando, ó. Vê aonde que é que é a costura. Aí, você vem aqui e costura. Vamos pegar, ó. Costurou pra baixo, eu não vou ficar falando isso toda a vida, tá? Pra não ficar uma coisa repetitiva. Costurou, você que tá começando agora, ó. Volta sua agulha pra cima. Porque se você colocar com a agulha pra baixo, vai dar errado, tá bom? Três vermelhas e quatro cinza. Vem aqui em cima. E faço a costura. Vamos pegar a próxima carreirinha. Bom, é três, quatro, cinco cinza e duas vermelhas, ó. Marquei, costurei. E aqui é o finzinho dessa asinha, ó. Uma vermelha e seis cinza. Aí, eu vou te mostrar como que eu fiz a outra ali do outro lado, tá? Porque a intenção aqui é só fazer a borboleta, não a correnteira. Ó, vou te mostrar aqui. Ó, fiz, terminei aqui. Aí, eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas cinza. E eu fiz essas florzinhas aqui, tá? Mas você pode fazer outras florzinhas, você pode fazer outras coisas. Aí, é com você, tá bom? Terminei aqui. Eu posso já fazer o babado aqui, ou eu posso fazer o outro lado. Eu vou optar em já fazer o babado aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó, eu vou subir a minha agulha bem rente, a última carreirinha aqui. Bom, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, na última carreirinha que eu fiz. Eu vou entrar em todas as miçangas. Até eu chegar lá na vermelhinha, lá embaixo. Deixa eu puxar aqui, pra deixar organizado. E agora, eu vou pegar cinco miçangas vermelhas. Eu vou pular uma, duas, e vou entrar na terceira, ó. Só em uma miçanguinha. E eu já vou entrar na miçanguinha do lado também, ó. Vamos puxar de uma vez só, pra gente... Andar mais rápido, tá? Puxei. Ó, tá ficando assim. Peguei mais cinco, ó. Minha linha tá saindo nessa, eu vou pular uma, duas, e vou entrar na terceira. Só nela. E eu já vou passar, ó, na miçanga do lado. E eu vou puxar. Ó. Vamos pegar mais cinco. Pulo uma, pulo duas, e entro na próxima. E agora, eu vou fazer a parte de dentro. Ou eu posso fazer aqui, e depois fazer tudo de uma vez. Você que sabe, tá? Ó, eu venho aqui, ó. Uma miçanga antes. Aqui dentro ficou duas, né? Então, eu entro na primeira, que ficou dentro desse círculo que eu coloquei aqui. Passo dentro de uma delas. E aí, a cor que eu escolhi foi esse branco perolado. Você pode usar qualquer branco, ou qualquer outra cor, tá? Coloca três, e entra na outra miçanga da lateral. Do mesmo jeito que você faz esse lado, você vai fazer o outro lado, tá? Ó, coloquei aqui. E eu tenho que passar pra cá. Você pode passar dentro das miçangas até você chegar nela. Chegar, né? Ou você faz igual eu faço, ó. Passa só por baixo da linha. Não passa dentro das miçangas. Passa aqui por baixo das duas carreirinhas. Porque ela vai ficar escondida lá pra baixo. E eu vou começar aqui, ó. Vou entrar de novo aqui, ó. Coloco mais três, passo aqui na próxima. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou puxar, vou organizar ele aqui. Tá vendo que fica a camanchinha? Passo por baixo das duas carreirinhas. E entro na primeira miçanga que tá dentro aqui desse círculo que eu coloquei. Coloco aqui. E entro, coloco mais três. Coloco três. Coloco aqui dentro da minha miçanga. Ou eu já posso passar dentro de todas as miçangas. Porque do jeito que eu fiz aqui, eu tenho que passar dentro de todas as miçangas pra continuar o meu trabalho. Ó, coloquei aqui. Então, eu já encerrei um lado da minha borboleta. Aqui, eu continuaria a fazer o trabalho aqui e faria o trabalho do outro lado depois. Aí, a gente vem com aquele todo processo. Dá um nó, faz uma costura aqui. Eu não vou fazer isso porque eu vou passar esse mesmo fio pra cá. Dá um nó, faz a costura aqui bem no cantinho. Volta aqui pra cima, ó. E começa aqui. Pera aí que eu vou passar a minha linha pra cá. E nós já vamos fazer. Mas pra você que tá perguntando como que eu passo a minha linha de um lado pra outro. Eu só venho aqui, ó. Entrando dentro das miçangas, ó. Fazendo um zigue-zague, ó. Pra cima, pra baixo. Venho na próxima, pra cima. Mas isso não é necessário fazer. Você pode fazer igual eu falei. Continua aqui. Terminou. Pega uma nova linha e continua aqui, tá bom? Aí, quando eu chego aqui na última, eu venho aqui, ó. E faço a costura aqui pra começar o outro lado. Como eu expliquei bem direito esse lado de cá, eu vou correr um pouquinho nesse lado. Porque esse vídeo tá ficando longo. Então, recapitulando. Duas carreirinhas agora a mais de vermelho. Então, essa é a primeira. A segunda com sete. Uma cinza e seis vermelhas. E vamos pegar a próxima. Cinco vermelhas e duas cinzas. Costuro aqui pra dentro e volto pra fora e pego a próxima. Três cinzas e quatro vermelhas. E vamos já pra próxima. Três vermelhas e quatro cinzas. Vamos pegar a próxima. Cinco cinzas e duas vermelhas. E já estamos quase terminando aqui a costura pra fazer o babado de baixo. Pra terminar ela. Subo novamente, vamos pegar a última carreirinha. E a última é uma vermelha e seis cinzas, né? Ó, vem aqui, ó, costuro. Vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Pra gente fazer os babadinhos aqui, tá bom? Passo aqui entre um e outro. Aí, eu vou descer aqui, ó, na última carreirinha em todas as miçangas. Que eu coloquei. É bem importante esses trabalhos assim, que a gente tem que passar dentro. Você usar uma miçanga de uma boa qualidade. Ontem a gente tava até conversando no meu grupo do WhatsApp com as meninas em relação às miçangas. Gente, se você tem condição de usar jablonex, faz o seu trabalho só com jablonex, tá bom? Não fica procurando outras miçangas. Mas, se você não tem condições de fazer só com a jablonex, essas miçangas que eu trabalho é uma opção. Eu não estou vendendo, dizendo pra você que são miçangas boas pra você parar de usar jablonex. Não, muito pelo contrário. Se você tem condição de trabalhar com a jablonex, trabalhe com ela, tá? Isso aqui é pras pessoas que sempre colocam no vídeo, né? Nos vídeos que a miçanga jablonex é um pouco mais cara e a realidade da pessoa não tá dando pra trabalhar com a jablonex, tá bom? Eu fico muito feliz em poder ajudar. Porém, se você tem condições, mais uma vez eu vou dizer aqui, tá? Eu não estou tirando vocês de usar a miçanga jablonex. Muito pelo contrário, porque eu também uso em algumas situações, tá certo? Então, ó, cinco miçangas, pulo duas, entro na terceira. Ó, vamos passar devagar aqui. Vamos passar de uma por uma. Entrei na terceira e eu tô enrolando. Subo na próxima, sem pular nenhuma. Coloca cinco, pula duas, entra na tecida. Eu entro na próxima. Coloco mais cinco, eu vou pular duas e eu entro aqui nessa. Bom, a gente vai fazer voltando. Ó, entro em uma. Deixa eu passar aqui pra dentro, que eu costurei pra fora. Vamos pegar três brancas. Eu passo na próxima aqui do lado. Vamos organizar aqui pra poder fazer a próxima, porque pode sair do lugar. Ó, puxa aqui, dá uma organizadinha. Eu vou passar por baixo, mas se você quiser passar por dentro das miçangas, você passe. Ó, vou passar por baixo das duas. E eu vou entrar aqui, ó, nessa daqui. E aí, a gente passa aqui. Passei nessa. Vamos pegar três brancas. Deixa eu só pegar aqui. E eu passo na miçanga do lado. Vou passar na miçanga do lado e vou passar por baixo aqui das próximas duas. E aí, eu vou passar dentro aqui, ó. E vou pegar mais três miçangas brancas. E aí, eu passo aqui dentro, ó. E subo todas as miçangas pra que eu possa continuar o meu trabalho aqui. Bom, é... Eu espero que a moça que pediu, né, pra refazer essa borboleta, esteja entendido agora. E se precisar qualquer coisa, você deixa aí no comentário no vídeo, tá bom? E é isso aí. Agora, continuar a nossa sandália e entregar pra quem vai usar. Um grande abraço, fique com Deus. E até o próximo vídeo.